Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um print e de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um print e de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Bora pra paqueira, bora pra paqueira Tuaguiá, alobar, tuaguiá Ocupa, é que ninguém se encheu